Inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim, sempre que eu postar vídeo, você vai receber antes que todas as pessoas do planeta. Obrigado! Tudo bem com vocês? Tudo beleza? Aqui quem fala é Silas, Silas Vídeos. Obrigado vocês que acompanham o canal e estão sempre dando aquela força, aquele like. Galera, hoje eu venho falar sobre os memes. É, muitos memes novos, muitos memes surgindo de última hora, como inesperado, como sempre. Quando você menos pensa que vai aparecer um novo meme, puf, estoura três de uma vez. Mas agora vamos falar sério. O meme Blue. Não, gente, eu não achei graça alguma nesse meme. Mas teve muitas pessoas que gostaram, divulgaram e compartilharam e virou um meme. Mas a minha opinião sincera é que não vive nenhuma graça. Mas da menina chupando manga, esse aí eu vou te contar. Chorei de rir. É, galera, esse vídeo que passa aí ao fundo é eu dirigindo pela cidade de Goiânia. Voltando ao assunto. É muito engraçado. Quando ela tá chupando manga, parece que ela tá chupando limão, rapaz. Ela dá aquela... Aí, tum, dá aquele carão na hora. Não, chorei de rir. Chorei largado. Pensa num meme muito engraçado. Mas hoje em dia tá tendo muitos memes sem graça. Nossa. Meu, pelo amor de Deus. O pessoal ficou muito sem senso de humor. Antigamente os memes eram mais trabalhados, mais engraçados. Hoje em dia o povo acha qualquer palhaçada engraçada. Não, gente, os memes não eram mais como antigamente. As coisas mudaram muito no YouTube de dois anos pra cá. Dois anos não. De 2017 pra cá. É, 16, 17. As coisas eram totalmente diferentes. Mas as coisas mudam, os tempos ficam diferentes. Mas os memes poderiam continuar os mesmos de antigamente. Porque antigamente tinha os memes pra você sorrir de verdade. Não pra você ficar compartilhando só porque parece ser engraçado. Porque era engraçado. Mas era só uma reclamação. Um desabafo aí sobre esses novos memes que andam surgindo aí na internet. Mas fazer o que? Tem gente que gosta, né? Fazer o que? Eu não tenho preconceito, não tenho discriminação, mas eu não achei graça na fala. Teve muita gente que achou. Mas essa é a minha opinião, sincera e humilde. É isso aí, galera. Obrigado a todos que acompanham o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. Deixa aquele like. Valeu! Manda aí a próxima sugestão de vídeo. Obrigado a todos vocês. Tchau, 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 tchau.